Como diretor de escola, eu neste momento diria o primeiro o que é preciso para organizar a próxima semana, porque realmente todos os dias estão a ser pedidas alterações ao funcionamento da escola e realmente depois desta pandemia passar, o que é que é preciso fazer? Eu acho que é preciso fazer tudo. Em primeiro lugar, há aqui uma ilusão de umas aprendizagens que estão a ser feitas à distância, que ninguém nunca provou, ou seja, é evidente que era importante ter os nossos alunos no país ocupados e por isso um esforço fantástico dos professores na televisão, na internet, nas escolas, uma mobilização geral de todos, mas realmente é preciso em setembro haver coragem deste governo, porque a escola realmente é prioridade e a educação tem que ter uma aposta em novos horários, reforçar os professores com as matérias não lecionadas neste período que está a decorrer, para que os alunos consigam não só adquirir os pré-requisitos que são fundamentais, mas as suas aprendizagens sejam consolidadas. E nesse contexto era preciso que fosse claro que o importante é o perfil do aluno na saída da escolaridade obrigatória, que o importante é que o importante é respeitar o 54 e o 55 que tanto este governo tem apregoado e que o importante era respeitar a Constituição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que está a acontecer hoje é cada vez cavar uma maior desigualdade entre os alunos. Nós estamos a reboque, entre aspas, do acesso ao ensino superior, ou seja, o acesso ao ensino superior está a condicionar o nosso estado como estamos a pensar a escola, e por isso era preciso uma escola nova, era preciso que os programas fossem reformulados, era preciso que os programas tivessem em conta as novas tecnologias, porque eu tenho receio que em setembro, quando começar outra vez as aulas presenciais, que as tecnologias depois sejam esquecidas, porque o equipamento que o Ministério está a entregar às escolas desde 2008 é zero, ou seja, o plano tecnológico não existe, neste momento as escolas estão, muitas delas ainda com o amianto, estão com poucos equipamentos, muitas delas degradadas, por exemplo, a nossa escola está neste momento a ser reformulada, mas garanto-vos que não está previsto num orçamento de 15 milhões, nenhum computador para as aulas, nenhuma sala a pensar na sala do futuro. E por isso uma grande oportunidade para a educação, neste momento, é obviamente pensar o futuro, como é que nós vamos, como é que vão ser as aulas em 21. E nesse contexto é importante os professores, porque há, e todos temos consciência, de que o envelhecimento da classe docente está neste momento a ser uma das causas mais graves, se calhar, do sistema educativo. E é preciso apelar e dar novo alento aos novos alunos que vão para o ensino superior, que a carreira de professor é condigna, e que é uma carreira fantástica e que hoje todos reconhecemos os professores quase como heróis, como uma grande determinação, mas penso que esta é a questão fundamental. Como é que nós vamos ter uma carreira que atraia os novos professores a virem para a escola, no sentido de nos substituir aqueles que vão partir, depois de 40 anos de serviço ou mais, num sentido de encontrar uma escola nova. E isso parece-me fundamental. Eu queria deixar uma mensagem também, de uma saudação muito especial, a todos os professores que estão hoje no terreno, e dizer que sem os professores, sem os funcionários, sem o número de funcionários necessários, é muito difícil transformar a escola. E depois de um trabalho longo de 46 anos, temos vindo a ter uma escola mais democrática, uma escola que seja para todos, é fundamental este novo paradigma. Ou seja, investimento na escola pública e, sobretudo, um investimento na classe docente, para poder, eventualmente, ser uma aprendizagem de qualidade, e que a escola pública não morra e que seja realmente a única garantia que não há desigualdade no acesso ao ensino superior, mas aqui em particular no acesso à educação.